As inscrições são gratuitas e segundo o presidente da Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste do Paraná, Claudemir Ros, o Inova Queijo Sudoeste do Paraná, edição Experiências, acontecerá no Centro de Eventos de Itapejara do Oeste, dia 21 de novembro. É importante que faça inscrição porque são vagas limitadas, né? A princípio a gente está contando com um número de 300 participações para poder atender melhor o público, né? Então é bem importante que o público interessado já venha se inscrevendo, né? Para garantir a vaga. Um dia para debater a produção de queijo. Desde a capacidade do produtor de leite, né? Principalmente da pequena propriedade, de poder estar transformando o seu leite num queijo artesanal. E também com vontade para o esclarecimento de muitas dúvidas que existem em termos de legislação. O link para inscrição está disponível no Facebook da APROSUD.